Oi, eu sou a Jéssica, de POGT, da ESEC em Curitiba, INST Make IR, e eu vou falar um pouquinho pra vocês de como ter um bom corner com B2C. Tá, Jéssica, mas como que funciona, como que B2C trabalha com o DT? Pra quem ainda tem dúvida, B2C significa Business to Customer, e ele cuida das estratégias de marketing voltadas para os nossos consumidores, no caso, os ODX. Sendo assim, é um corner extremamente importante pra nós de ODT. Se a gente for pensar um pouquinho no nosso Customer Flow, B2C vai estar fortemente presente em todo ele, e principalmente nas fases de Attraction e o Brand Advocacy. Em Attraction, o nosso consumidor, o nosso AP é um estranho. Ele precisa, como o próprio nome tá dizendo, ser atraído pra consumir o nosso produto, e esse Attraction pode acontecer tanto por meios físicos, quanto por meios digitais. Além disso, no Brand Advocacy, B2C vai cuidar da valorização da nossa marca, no caso da ESEC. Basicamente, o nosso AP vai preencher um NPS, o Net Promoter Score, e partindo disso, a gente vai conseguir avaliar se ele foi um promoter ou se ele foi um detractor. Se a gente for parar pra pensar um pouquinho nos produtos que a gente consome hoje em dia, muitas das coisas a gente consome porque alguém falou que é bom, ou alguém falou que aquele produto não é bom, a gente não deve consumir. Então, a gente consegue muito ter do boca a boca se o produto realmente é interessante pra gente ou não. No caso dos nossos APs, basicamente ele vai falar se a experiência de intercâmbio profissional dele foi incrível, se acrescentou na carreira profissional dele, e também se ele indicaria pra amigos e familiares. Certo, mas como que isso funciona e como que a gente faz isso acontecer? Em algum momento, o VP 20C de vocês vai falar com uma certa frequência pra atualizar o pódio e da importância de atualizar o pódio. Basicamente, ter um pódio atualizado vai facilitar muito pra gente ter um melhor attraction. Vão vir APs mais alinhados, com perfil mais próximo dentro dos pré-requisitos de GT. Com o pódio atualizado, a gente consegue informações sobre os nossos consumidores, como por exemplo, faixa etária, da galera que mais procura o estágio internacional. Os backgrounds, então cursos das universidades, que curso que a galera faz, que curso que mais busca o GT. Idiomas, então se tem um inglês avançado, se tem um inglês fluente, facilitando um pouquinho mais a gente conseguir ver dentro do pré-requisito que a gente exige pra fazer um estágio internacional. Universidades, que mais procuram também, e os nossos subprodutos, marketing, TI, teaching, business. Quais são os nossos subprodutos mais vendidos e qual o mercado que a gente deve atacar? Sendo assim, por que o pódio é importante? Se a gente for visualizar o pódio, a gente tem aqui as características dos nossos EP's. Então, vem aqui, faixa etária, universidade, curso, o interesse deles. Então, a gente consegue filtrar no momento que a gente aperta o botão de Approved, e quando vai pro aplicativo de VD, quem foi a galera que mais deu Approved com a gente, de acordo com faixa etária, curso, universidade e interesse, por exemplo. Além disso, no app de VD, no caso de Value Delivery de GT, a gente tem aqui o subproduto. Então, a gente consegue apertar um desses botões e colocar qual foi o subproduto buscado por esse EP. E daí, na hora de fazer as análises, a gente consegue ver quem que mais deu Approved, qual foi a universidade que mais deu Approved, e qual foi o subproduto mais vendido. Então, o sonho de princesa, de todos nós, saber qual o nosso produto mais bem vendido, pra saber qual mercado realmente a gente deve atacar, e com quem a gente deve se preocupar, e qual a attraction que a gente deve fazer. Além disso, o que mais que pode acontecer é entre B2C e ODT? VPs e managers B2C podem trabalhar muito próximos dos nossos TLs ou ODT, pra entender melhor, por exemplo, os gaps do nosso processo. Conseguir analisar melhor o nosso process time, então fazer algo bem ongoing, assim, com relação a isso. E tentar diminuir isso, né, pra que a gente consiga dar Approveds em tempos mais curtos, por exemplo. E também, definir se o attraction que tá sendo feito, tá trazendo realmente EPs alinhadas, e se realmente a gente tá traçando estratégias corretas pro nosso attraction. Então, gente, basicamente é isso. Não deixem de atualizar o pódio, é muito importante, e com o tempo vocês vão ver o quanto influencia no nosso trabalho, e o quanto os nossos EPs conseguem vir um pouco mais alinhados dentro dos nossos pré-requisitos. E não deixem de trabalhar também muito próximo do VP B2C de vocês. É isso. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo ou com o time de NSX. Estaremos todos muito dispostos a ajudar vocês e tirar qualquer dúvida que vocês tenham. É isso. Beijo. Tchau.